Eu vou falar um pouco para vocês de algumas variáveis que influenciam o preço final dos produtos para venda no Brasil. Uma das principais variáveis que nós temos são custos de produção e vantagens competitivas que as empresas conseguem ter. Então, vários governos e estados no Brasil conseguem subsidiar custos e tarifas para que algumas fábricas consigam montar suas plantas nesses estados que são menos industrializados. Então, por exemplo, no caso da indústria automobilística, nós temos um exemplo recente do estado do Brasil, que é a Bahia, que não é muito forte pelo setor automobilístico, como é o estado de São Paulo ou os estados do Sul, como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e o Paraná. Então, nesse mercado, no estado da Bahia, eles conseguiram incentivos suficientes para que a Ford tivesse que pagar menos tarifas, menos impostos e tivessem custos de produção melhores e economia de escala para esses produtos. Então, com certeza, o preço final do produto da Ford na Bahia vai ser mais competitivo até do que em mercados mais industrializados, como o mercado de São Paulo. Essa é uma das vantagens que nós temos lá, essa política de incentivos e subsídios para que a produção final seja melhor em alguns estados do que em outros. Essa é uma das variáveis que influenciam o preço. Outra variável, sem dúvida nenhuma, diz respeito à oferta e à demanda. Quando temos produtos que são localmente ofertados em grande quantidade, a tendência é que haja um preço muito menor desses produtos. Assim como quando há uma demanda muito pequena por determinados produtos, o preço vai ser muito maior.